Você é fora! Cheguei menino! O nome dele é Felipe Gravações! Luciano Divurgações! Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando energia, tá subindo a trena. Devagarinho ela pode tapar, vagarinho ela pode pra cima Tá tomando o MD, tá subindo a brilhante Ela já veio quando eu vou treinar Pouca tacada não tava no rio Pouca tacada não tava no rio Pouca tacada não tava no rio Ela já veio quando eu vou treinar Pouca tacada não tava no rio Pouca tacada não tava no rio Desplante, sedução Para o meu parceiro Pablo Ramon Tá certo o seu! Vá no mais do estilo 3! Valéria Lucas, rap gerações automotivas! No morado, em Nova York Eu deixei o passe e vim trabalhar Eu passei no barra em vez Só português e ruim pra cantar Encontrei uma americana Vendeu uma cama só pra me ajudar Eu achei o no fundo de casa E toda noite ela dava lá Ela diz Oh que malvez! Oh que malvez! I love, amor! Ela diz Oh que malvez! Oh que malvez! I love, amor! Felipe, gravações! Ela diz Oh que malvez! Oh que malvez! I love, amor! Ela diz Oh que malvez! Oh que malvez! I love, amor! Sedução do forró vivasso hoje aqui no... Ela vai! Bora, Solerim! Bora, meu patrão Paulo de Alventos! Bora, meu parceiro Briguitinho! Que abraçam, hein! Eu morando em Nova York Eu deixei o nosso e vim trabalhar Eu não sei Não falar inglês Só português e ruim pra cantar Encontrei uma americana Vender uma cama Vender uma cama Só pra me ajudar No martinho No fundo de casa E toda noite Ela é da vó Ela diz Oh que malvez! Oh que malvez! I love, amor! Ela diz Oh que malvez! Oh que malvez! I love, amor! Ela diz Oh que malvez! Oh que malvez! I love, amor! Ela diz Oh que malvez! Oh que malvez! I love, amor! Ei! Então meu parceiro Lucas Já pica a ação de automotiva É o garotinho que sobe Sando, sando, morral Vai, sando, menino! Oh, papai! Sando, sando, morral, menino! Ô, Simone, menino! Alô, maestro! Eu fui dançar no farró Lá da planta, a luz, a barba Lá da vida, a roda, o banco Essa noite, a gente, a capa Tinha um pontão de mulher Mas canta um beijo, não me mudava Alô, papai! Se...? Diz Diz Oh, diz Aquilo é que é porra, não é porra, não é porra, não é porra. Saiu aí, menino? Alô, você é do forró? Eu fui dançar o forró, lá pra pampa do Zezima, nunca vi forró tão bom, nessa noite faz de mercado. De um pontão, de mulher, só um dedo, foda-de-ado, e forró tão bagunçoso, é porra, não 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 é porra. Vixe, como eu tô feliz, fala só com o dedo, paca, aquilo é que é porra, não 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 é porra. Aquilo é que é forró, é forrózão do Zé Pinto Aquilo é que é forró, é forrózão do Zé Magui Vaguejada, meu, não é pequeno, o cavalo tem que ter dinheiro Os cavalos são riados, o vaqueiro vem preparado E chegou para vinar a vida de um vaqueiro Pra vocês eu vou contar Eita, roqueira! Quando amanhece o dia, o vaqueiro vai pra baia O cavalo passa a escova, a banho lhe engraçalha Bota a cela, vai pra pista, todo dia ele trabalha Puxa pra frente e pra trás, faz coisa tudo em cima O cavalo pode caro, a pista faz coisa linda Leva o poupa e porta na faixa, arranca o aplauso das meninas Quando chega a quinta-feira, o vaqueiro diz Dinheiro vai pra checer, na esta do caminhão Nós vamos babadejar, naquele cheque da inscrição O patrão dizem Vaqueiro, pôr da sua bebedeira Vaqueiro embriagado, na pista só pra zesteira Puxa, põe fora da faixa, falta a culpa do isqueira Vaqueiro disse Patrão, pode ficar sossegado O senhor sabe que não bebo, eu sou o velho do gado Puxa, o vovô trabalhado, na faixa, corte o pecado A desculpa do vaqueiro, o cavalo não abriu O moivo que não morreu, na faixa ele não abriu O juiz que não julgou, ele viu, fez se não viu Vaqueijado é o esporte do nordeste do Brasil Cheguei, menino! Esta noite é rio, é a melhor que tá tendo Com a plena vida e assim, que o povo tá chamendo Vou passar com o ladinho, fazendo e caçou lá Leva pro escurinho Cheguei, menino! Essa noite é rio, é a melhor que tá tendo Com a plena vida e assim, que o povo tá chamendo Alô, Elia! Vou passar com o ladinho, fazendo e caçou lá Leva pro escurinho, na gente se encaixa É só me encaixa, vai! Vem cá se encaixa, dela é só me encaixa, vai! Vem cá se encaixa, dela é só me encaixa, vai! Vem cá se encaixa, dela é só me encaixa, vai! Vem cá se encaixa, vai! Leva pro escurinho, leva pro escurinho Leva pro escurinho, pra gente se encaixa, é só me encaixa, vai! Vem cá se encaixa, dela é só me encaixa, vai! Vem cá se encaixa, dela é só me encaixa, vai! O tapate é canela, só não encaixa, vai 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 O tapate é canela Eita Felipe, gravações Grava e só na sedução do barró Sedução, cheguei menino Eu tô de boa, hoje eu fico vivo As gatinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, gado no salão A poeira subindo, a meto para o dão Hoje eu tô de boa, hoje eu fico vivo As gatinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma novinha e arrasto no salão A poeira subindo, a meto para o dão Corró no interior, vem chamando na porta Arrocha, arrocha, arrocha A garrafa corró no interior, vem chamando na porta Arrocha, arrocha Isso aqui é sedução Vem com a gente, vem chamando de borracha O nome dele é Lucas, a minha nações automotiva Hoje eu tô de boa, hoje eu fico vivo As gatinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha e arrasto no salão A poeira subindo, a meto para o dão Hoje eu tô de boa, hoje eu fico vivo As gatinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha e arrasto no salão A poeira subindo, a meto para o dão Corró no interior, vem chamando na porta Arrocha, arrocha, arrocha A garrafa corró no interior, vem chamando na porta Arrocha, arrocha A garrafa corró no interior, vem chamando na porta Arrocha, arrocha A garrafa corró no interior, vem chamando na porta Arrocha, arrocha Felipe, gravações Olha a cena do céu Felipe, gravações, Luciana Gravações, normal Não sou vaqueiro, mas gosto de barraquejada de porra Não sou vaqueiro, mas gosto de barraquejada de porra Não sou vaqueiro, mas gosto de barraquejada de porra Não sou vaqueiro, mas gosto de barraquejada de porra Não sou vaqueiro, mas gosto de barraquejada de porra Não sou vaqueiro, mas gosto de barraquejada de porra Não sou vaqueiro, mas gosto de barraquejada de porra Não sou vaqueiro, mas gosto de barraquejada de porra Uma mãe poupando na flecha, é bom de taqueira Sexta, saca de domingo, eu sou sempre querendo Todo dia eu tô querendo, uma mulher pra namorar Uma mulher pra namorar, uma mulher pra eu caçar Uma mulher pra namorar, sexta, sábado e domingo e segunda vou separar Uma mulher pra namorar, uma mulher pra eu caçar Uma mulher pra namorar, sexta, sábado e domingo e tô sem medo Alô a mãe do abano, pela ma-pour, eu sou sempre querendo Uma mulher pra namorar, sexta, sábado e domingo Não sou vaqueiro, mas gosto mesmo, jáってる pra eu caçar Não sou neve, mano é cojeira, não fando no acabado Eu sou anulio em carros, sou anulio em carros, sou anulio em barro, com a mulher na parecida Não sou vaqueiro, mas gosto de rima, beijando ali, morrando em cansaçada Mulher boneteira, a rua do acampar, eu sou anulio em carros, beijando pra tartinha, beijando Aquejado é esporte, uma veste brasileira, roi de vaqueiro, peito a santa e chão das asas Eu sou anulio em carros, todo dia eu tô querendo, a mulher pra namorar Uma mulher pra namorar, uma mulher pra eu casar Uma mulher pra namorar, uma sedução, olha a sedução Uma mulher pra eu casar Uma mulher pra namorar, uma sedução, olha o carro do seduzinho, passa lá, o seduzinho, perdeu o ônibus Botei o som no meu carro de CD, eu vou bater pra perder, quando abro o volume, acedado em todos os grupos Vinhentos metros rodados, e o senhor fica bebendo, parece até terremoto E com as asas ainda chega, o som do meu carro assusta E do meu carro tá carrega e africando, borra pega, cheirão, toca, enrolha, se abanhando Bandeira e batejada, cheiro E aí chega você, o som do carro enrolado, só se escuta o piado da tudo, eu sei Te liga esse som aí, camarada Não está vendo que o som do mercado é melhor do que o seu O som do teu é o piado danado Toca toda atravessado, tem até frio queimado, chão do piado abraçado Dessa vez você já perdeu Te liga esse som aí, camarada Não está vendo que o som do mercado é melhor do que o seu O som do teu é o piado danado Toca toda atravessado, tem até frio queimado, chão do piado abraçado Olha, pega, me dá cedo, só o piado danado Arriba, bora, essa é rima Meu parceiro ré, bora, essa é ré Olha, meu padrão, bato, preguiçim Júlio, refrigerações Botei o som do meu carro, descebei Eu vou no marco, o Vinícius Com a unha, cidadora, esquina, reposentua E o chão fica feio, parece até terrifota O som do meu carro assusta E do meu carro, vou carregue e africano Porra, pega, sertanejo, ok, roll, essa é banhão Bandeirão e paguejado E até MTP E aí chega você com o som do carro enrolado Só se escuta o piado tocando não sei o que Te liga esse som aí, camarada Não está vendo que o som do meu carro é melhor do que o seu O som do teu é o piado danado Toca toda travessada Tem até pio queimado Chama o bombeiro apressado Dessa vez você já perdeu Te liga esse som aí, camarada Não está vendo que o som do meu carro é melhor do que o seu O som do teu é o piado danado Toca toda travessada Tem até pio queimado Chama o bombeiro apressado Eita porra Viu? Da Júnior Rap de gerações Alô Pabllo Rabon Bora zero forró Aquele abraço irmão Bora zero magui Tamo junto menino Vou falar de jeito de boa De jeito muito Bagueiro de boa Não sou mais banqueira É boiador Dá mamas Fusbando na gatinha Levanto Uma pastinha É banqueira É boiador Vida de banqueiro É luta a carne Mulher Depois da baquejada Vai dormir no cabaré Dança porra Batido Trata massa Arrasa o pé Vida apaixonada Por a menina Mulher Mas sozinho Ele sentindo o tabu Conto com a nação Precisa de Amor Menina não tenha medo Por vaqueira Vai amor Vida de vaqueiro É luta a carne Mulher Depois da baquejada Vai dormir no cabaré Dança porra Batido Fazendo a sarra O pé Vida apaixonada Por a menina Mulher Vem Para Luciano Aquele abraço Meu irmão Para Luciano Gravações De rua Aí menina Vem 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 Falando De boa De jeito De boa 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 É baqueira É boiador Vem Trava mais Puspa No gatinho Leva do ato Vem É baqueira É boiador Vem É baqueira É boiador Vem 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 Riqueza Produções Se Ninguém Sente Muito Amor Quando Uma Nação Precisa De Ago Menino Não Tenha Medo Do baqueira Boiador Vem 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 Dança Porra Batido Troca Passa Rastro Pé Vem 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 Essa daqui vai do meu parceiro Claudão Maestro do Baião Aquele abraço Meu irmão Fala que não é só uma vez em vida Dica meu amor que está me batida Não jogue sua vida Não me tima todas as bandeiras O medo não vai mudar quando o fogo é cheia Não vai só dizer que só me deseja Se o dia o sol não vai virar Eu te garanto vou estar Brilhando pra você querida Se o dia a chuva te mudar Eu vou pro pão Virei secar Te cobrirei com o manto de brisa Há um vento Vendo Vindo do norte Há um vento Vendo Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija, amor Amor me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija, amor Amor me beija Se a banda a ser doção Tocando forró pra você Vem pra cá pro mundo da ser doção Fala que não é só uma vez em vida Dica meu amor que está me batida Não troque sua vida Não me tima todas as bandeiras O medo não vai mudar quando o fogo é cheia Não vai só dizer que só me deseja Se o dia o sol não vai virar Eu de caramba não vou estar brilhando pra você derrida Se o dia o sol vai te molhar Meu corpo não virei secar Te cobrirei com o manto de brisa Há um vento Vendo o vento Vendo o vento do norte A vento É toda a sua sorte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija, me beija Amor, amor me beija Me beija, me beija, me beija Amor, amor me beija Me beija, me beija, me beija Eu quero um touro amarrado Eu quero um touro amarrado Com o pé da cajarão Não me amarro, touro Com o pé da cajarão Eu quero um touro amarrado Com o pé da cajarão De saquinho é sedução Tocando o forrão pegado O raqueiro é pesado Pra correr nas vaquejadas E ontem se toma o cano Tocando o forrão pegado O raqueiro é convidado Pra correr nas vaquejadas Eu quero um touro amarrado Com o pé da cajarão Dá-me amarro, touro Com o pé da cajarão Eu quero um touro amarrado Com o pé das cajarão Dá-me amarro, touro Com o pé da cajarão Seu Zé Boga Cheguei Alô Felipe, gravação, Luciano, gravação Alô, Jair O patrônio de um passinho daqui a pouco vão entrar E o borró vai tocar no final de semana E o teu cintão no cana, tocando o borró pegado O raqueiro é convidado pra correr na saquejada Eu quero um trono amarrado no pé da cajarana Me amarro um touro no pé da cajarana Eu quero um trono amarrado no pé da cajarana Me amarro um touro no pé da cajarana Eu quero um trono amarrado no pé da cajarana Me amarro um touro no pé da cajarana Eu quero um trono amarrado no pé da cajarana Me amarro um touro Oita sedução! Luciano, divulgações, Felipe, gravações Alô meu parceiro, Daniel Cabelos Volta lá, cadê os seus brincos? Cadê os brincos de bela? Os velhos não tinha briga Bora, Mário! Minha namoradinha, ouça, linda ouça, linda ouça Minha namoradinha, ouça, linda ouça Minha namoradinha, ouça, linda ouça, linda ouça Minha namoradinha, ouça, linda ouça, linda ouça Solxaria Magalacima! Bora meu parceiro, o Rael Lava Jato Rael Vem lá chorando, vem na consolação Vem lá chorando umas velas na noite de São João Vem lá para linda roxa, linda roxa, linda roxa Vem lá para linda roxa, linda roxa, linda roxa Vem lá para linda roxa, linda roxa, linda roxa Ei menino, o nome da minha banda é Sedução do Forró O nome dele é Dilson Santo, lojão do borracheiro Mercadinho Caçula, minha patroa Joelma Ganadeu, 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 mano é sinhá E a canada que é pouco não dá pra me bebedrar Ganadeu, 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 mano é sinhá E a canada que é pouco não dá pra me bebedrar Tô lendo a pele, tô pagando, pera uma bebida nova Meu cavalo já chegou, porque a sua posição demora Era uma bebida canna e uma cerveja zelada Meu cavalo já chegou, pra correr nossa beija Mas ganadeu, 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 mano é sinhá A canada que é pouco não dá pra me bebedrar Ganadeu, 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 mano é sinhá A canada que é pouco não dá pra me bebedrar Ei Felipe, gravações Felipe, gravações Eita Vai meu parceiro Cláudio Ventos Tô na peça do Etinho, não posso cantar agarrado Não posso dançar agarrado, que o suor vai pingar Eu canto é pra vocês, porque essa é minha sinhá Eu canto para o rapaz, para a moça e pra menino Eu canto com cicada, também canto improvisado Deixa um abraço apertado, alô calabá Canadeu, ganadeu, 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 mano é sinhá A canada que é pouco não dá pra me bebedrar Canadeu, ganadeu, 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 mano é sinhá A canada que é pouco não dá pra me bebedrar Canadeu, ganadeu, 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 mano é sinhá A canada que é pouco não dá pra me bebedrar Canadeu, ganadeu, 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 mano é sinhá A canada que é pouco, que é sedução Quando a saudade apertar, juro que vou te buscar Aonde você estiver Você é a minha vida, minha moça preferida Amo você, mulher Você é a minha vida, minha moça preferida Amo você, mulher Reza todo o meu jardim, você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você Reza minha alegria, meu pranto Sabendo que eu gosto, não desce a tua bandeira de ser Reza minha alegria, meu pranto Sabendo que eu gosto, não desce a tua bandeira de ser Você partiu, foi embora Eu juro que uma glória Consegui mais prazer Porque te amaram, não é certo Tô em braços abertos, pronto pra te receber Porque te amaram, não é certo Tô em braços abertos, pronto pra te receber Você partiu, foi embora Eu juro que uma agora Consegui mais prazer Porque te amaram, não é certo Tô em braços abertos, pronto pra te receber Porque te amaram, não é certo Porque te amaram, não é certo Tô em braços abertos, pronto pra te receber Quando a saudade apertar Juro que vou te buscar Amo você, mulher Você é a minha vida Minha moça preferida Amo você, mulher Você é a minha vida Minha moça preferida Amo você, mulher Vou dar pro meu jardim Você nasceu só pra mim Só só pra você Essa é a minha alegria Meu prato Sabendo que eu gosto Tanto é essa tua bandeira de ser Essa é a minha alegria Meu prato Sabendo que eu gosto Tanto é essa tua bandeira de ser Você partiu, foi embora Eu juro que eu agora Não consegui mais prazer Porque te amaram, não é certo Tô em braços abertos, pronto pra te receber Porque te amaram, não é certo Tô em braços abertos, pronto pra te Fizeram um forró Na pique João Pessoa Pregaram um aviso Só entra a mulher boa O porteiro é do gão Esse se complica Porque com forró da pica Só entra a mulher Asilébio e Bonita vão entrar na pica Vão entrar na pica Vão entrar na pica Asilébio e Bonita vão entrar na pica Vão entrar na pica Vão entrar na pica Trinhando só por nossa pumba Em cima de um baião Uma boa pra tentar Ela boa de no chão E as peias lá por fora Sem poder entrar Inventar esse retorno e começar Asilébio e Bonita vão entrar na pica Vão entrar na pica Fizeram um forró, não fiquem junto a pessoa Brancaram um aviso, só um ventre a mulher é boa O ponteiro não é purão, nem se isso complica Porque do porra da bica é só entrar Mulher e bonita vão entrar na bica, vão entrar na bica, vão entrar As mulheres e bonita vão entrar na bica, vão entrar na bica, vão entrar na bica Mulher e bonita vão entrar na bica, vão entrar na bica Triga com sua palmas a pumba, me timo no baião Dá pra boa batata, socorra o sá Tá se ela por fora, sem poder entrar Inventaram esse rap e começaram As mulheres e bonita vão entrar na bica, vão entrar na bica As mulheres e bonita vão entrar na bica, vão entrar na bica Parque Antônio Rouco está fazendo besta de gatos Os daqueles do Brasil, eles já estão convidados Na minha terra mimosa, minha querida liçosa Pra festival animar, se apegar na sedução Vem! Bom, gastando não é quem faz, o festival verdadeiro Onde pega de patrão, são um danço sem paqueiro Corre por doma de cana, toda segunda semana De cada mês de janeiro Bela princesa das matas, capitão dos fazendeiros Terra de mulher bonita, é a paixão dos vaqueiros Mas já chave em festivais, da norte e nordeste Paz por esse Brasil inteiro E é do trem do vaqueiro Que a festa fica melhor Cabo, rola, pula, sacha Chega, estala, o motobol Os palmos das melhorizadas Nossa, o Flamengo comanda Fazendo o trem do forró A festa fica melhor A festa fica melhor A festa não desvaz Nossa festa é todo ano Pensa que a gente faz Vamos dar bem muito fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos voos pra trás Em um mandatou do fim, semana Saí a procura de um canapô Vale no vazio da minha cidade Um amigo que me avisou Em um mandatou do fim, semana A procura de um canapô Vale no vazio da minha cidade Encontreram um amigo que me Até no vaquejar Você quer ir? Vamos lá Até no da morena, porró E depois na terra Vamos ficar sem origem Nossa, o Danilo, a Viver e outra Nossa, o Danilo, a Viver e outra Nossa, o Danilo, a Lula, a Viver e outra Uma morena, a Lula já me convidou Vem a cá, peão Vamos dançar a garrafa Porque eu sou mulher que eu não é paqueiro Morró e me dá de cara Vem a cá, peão Vamos dançar a garrafa Porque eu sou mulher que eu não é paqueiro Morró Você tem um convite da bora E uma linha de coça Lama, dando o brinado Máscara É assim, dá no lado Mas é um bravo Derruba todo o bravo Tem que ter moçado o laço Mas ser um bom haqueiro Tem que fazer o que eu faço A derruba todo o bravo Tem que ter moçado o laço Mas ser um bom haqueiro Tem que fazer o que eu faço E pode engraxar o sapato Hoje a noite tem forró A Lula e a Morena Pra nós arrochar o nó Aqui tem poção nas canelas Já tô preparado Pra dançar o rock com ela O raqueiro é pesado E pode engraxar o sapato Hoje a noite tem forró A Lula e a Morena Pra nós arrochar o nó Aqui tem poção nas canelas Já tô preparado Pra dançar o rock com ela O raqueiro é pesado A banda apanhada E o boito derrubado Raqueiro campeão Já saiu o resultado Vamos comemorar Vamos comemorar Que o prêmio da vaquejada O raqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar E o ruído da cegra E vai até o salva-iá Vamos comemorar Vamos comemorar O prêmio da vaquejada O raqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar E o ruído da cegra E vai até o salva-iá E pode engraxar o sapato Já no tempo não Agora é morena Pra nós arrochar o nó Aqui tem poção nas canelas Já tô preparado Pra dançar o rock com ela O raqueiro é pesado E pode engraxar o sapato Já no tempo não Agora é morena Pra nós arrochar o nó Aqui tem poção nas canelas Já tô preparado Pra dançar o rock com ela O raqueiro é pesado Cavalho tá apanhado E o coito derrubado Raqueiro campeão Já saiu É rogado Vamos comemorar Vamos comemorar E o prêmio da vaquejada O raqueiro quer gastar Vamos comemorar E o ruído da cegra E vai até o salva-iá Vamos comemorar Vamos comemorar E o prêmio da vaquejada O raqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar E o ruído da cegra E vai até o salva-iá Alô, aqui Vai ser só uma alegria Repare o seu cavalo A peça vai começar É vaquejada Vaqueiro tá mal ligado O emoção tá do lado O voeira vai levantar Nascido o céu Calor, calor Vai ter forró Cachaça e mulher bonita Vaqueiro fazendo pizza Querendo você A milha Muito segundo Sai perto de emoção Ouça com a engenhação Para só sangue e suor Roda a sedução Calor, calor, calor Da vaquejada, calor, calor Ei, seu do saco! É a cara de moçada, Cláudia Ventos! Vai ser só uma alegria, Prepare-me o seu cavalo, E a festa vai começar! É vaquejada, vaqueiro não tá balingado, É a emoção pra todo lado, Boeira vai levantar! Vai nascer no céu! Calor, 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 Calor! É a emoção! Eu quero papo com você, Eu quero papo pra valer, Vai dependendo do nosso amor, Que é o mais gostoso do parra! Eu vou dançar, Não diss então! Se eu mentir, Se braba vai e nem nem nem! Mesmo o que se a gente vinha, Se desliga sós, Só... Eu sou pra nós e mas e quem? Só Eu e Tu, Me dançou na desnó! Só tu e eu, Que esse não vai desatar! Então chega pra lá! Essa liga faladeira, esse povo foi o chiqueiro que vive de trilê Ninguém segura o nosso amor, nosso querido é mais o dedê Mas tudo em cima de você sou eu e tudo Ninguém cura desse nó, só tu e eu que esse nó vai desatar Então chega pra lá, essa liga faladeira Esse povo foi o chiqueiro que vive de trilê Ninguém segura o caquilê Nosso querido é mais o dedê Caquina Cê! Eita porra! Ai! Zé do forró, te amo meu Deus É da Cristina, essa aqui agora é nóis, vamos lá Eu quero papo com você, eu quero papo pra valer Vai depender do nosso amor, que é o mais gostoso do farra Eu tô cansado desse tanto, disse-me, 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 nem 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 Mesmo que essa gente vende-se-me, não dá pra não dizer pra ninguém Eu quero papo com você, eu quero papo pra valer Vai depender do nosso amor, que é o mais gostoso do farra Eu tô cansado desse tanto, disse, me disse Vá, 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 ínã, lê, lê, lê Mesmo que se a gente brilhante se districa Só o meu endúnio, que eu fico pra ensinar Só tu e eu que esse não vai desatar Então chegar pra lá, essa língua faladeira Com esse fôrbio chiqueiro que vive de trilililê Viva esse mundo, nosso amor Nosso querido, nosso lê, lê, lê Aí tu e esse mas vivo, só só Eu e o único, que eu fico pra ensinar Só tu e eu que esse não vai desatar Então chegar pra lá, essa língua faladeira É com esse povo com chiqueiro, que vive de trilê, lê, lê Que tem seguro nosso amor, o nosso querido é nosso dede Ai mamãe Só que a gente dança bem agarrado de marrépão Bora lavar já do Rael, Pablo Rabão Aí tu tá com essa marmota hoje, é? Aham Eu sou um estuprinho da bomba Só você que me faz ser assim Se não quer ver o estuprinho da bomba Não encaixa esse povo em mim Eu sou um estuprinho da bomba Só você que me faz ser assim Se não quer ver o estuprinho da bomba Não encaixa esse povo em mim Cabe seco, pega a boca Bora, Mário! Mas que eu tenho nosso namor Vem, vamos embora! Porque você é o povo Eu sou um estuprinho Porque você é o povo Eu sou um estuprinho Eu sou um estuprinho da bomba Porque eu sou um estuprinho Olha Tá chegando mais forró Adalberto Polimento Vamos embora, meu irmão E a senhora Polimento também tá aqui É, trabalhando junto com o homem Tem que botar pra trabalhar a senhora Polimento É, 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 é Falar que todos são bondeiros Quando é ponta do ligeiro Carcavo do rizeiro É no covete de lascar Passado, pode, já tá querendo Com o dinheiro só ajeitando Chamego de lascar Todo o seu mar Chegou, meu patrão Com o rizeiro Com o covete de lascar Vem, não sabe Que pode, já tá querendo Com o dinheiro só ajeitando Chamego de lascar É maducado, em forma Já tá quebrando A sedução do morro Tá caio, o dia glória Assessando beijando Dessa vez Algo sem mano Dedo ligeiro De quando vou me dar É dessa vez Que eu aguardo Se mano Dedo ligeiro Você pote lhe dar Pra cima E fazer amor Beijar, não dá Como se faz um beijador Pra cima Fazer amor Beijar, não dá Como se faz um beijador Pra cima Fazer amor Beijar, não dá Como se faz um beijador Pra cima Mais Seria Beijar, não dá Como se faz um beijador Ha, ha, ha Eita Nascendo o sol Só dá na canela Lá naquele sequinho, olha Sanfona demais 490 abaixo Alicenso Olha que todo saboneiro Quando é bunda do ligeiro Marcos Vinicius Tem almoçado, pode chá tá querendo Fazenda nova De saboneiro, quando é bunda do ligeiro Tá, manda um rovoseiro, confunde de lançar E almoçado, pode chá tá querendo Menino se ajeitando, chamando de rescar É madrugado e um forrozado Encontrando sedução, corró até um dia Cariá, Felipe, gravações Ai mamãe, vem Arriba, muchacha Vem do ligeiro seu mundo Ele irá pra se amar, fazer amor Ele já não dá como se faz um beijapô Ele irá pra se amar, fazer amor Ele já não dá como se faz um beijapô Pra se amar, Macaratiba Ô Macaratiba Fazer amor, fazer amor Bora sim, bora pra frente Pra trás, não dá pra rechandrar Solução Eita, raqueiro, filho Bora, raqueiro, Danilo Danilo, raqueiro César, vem Mas se o melhor forró pelo que me dizer Bahia da ilha você pode crer Mas se o melhor forró pelo Michele Você pode crer Me lhe é o melhor Eu me dizer Bahia da ilha você pode crer E as três da noite Bahia da ilha você pode pegar essa foto É só sininite chegar na lenda Beleza, verde, vou comprar É só um sininite, ciá É sininite, 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 sininite ! A CPU faiou! É sininite, 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 sininite Ele não vai lutar, ah, ah, xililí, xililí já agenteu, repeteu, cabelo, já me manda, olha Bezé, tem hora que a fifaia Chora, são fora Bora, claudor, maestro Descensa no rote, já dá lhe peça, bota, pega a safona, só se fica, chega, manda Rira, tá no barco, beijão no mar, bora, 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 bora Chora, é xililí, 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 xililí Muitos e mármores Mas a doidinha disse a doiva que tá doidinha por mim O doido tá doido pela doidinha Será pelo doidinho O doido tá doido pela doidinha Será pelo doidinho O doido tá doido pela doidinha Deixa a doidinha excitada O doido tá pela bebeira, tá bebeira Tá chumeira, só dedinha dancada O doido tá pela doidinha, tá doidinha Tá sinureira, nossa dedinha dancada Se duvida, o dedinha da doidinha Tá sendo equilibrada, tudo na hora Já tá roçando o rei com a bundinha Moçando o sapato, moçando o dedo pra fora Já tá roçando o rei com a bundinha A mãe bota no salão O doido no ribos, na moça da bundinha O relando do buchico O bocão tá bobeira, tá bobeira O doido no bruxo na moça da bundinha O relando do buchico Bora simbora pra frente Semana sedução do borró É, o negócio aqui é sério Vamos simbora pra galativa Peixaria WG e empréstimos Alô, parceiro Wilson R.A. Filhos Manutenção É ar-condicionado Toque, seu boneiro Toma bem animado Toque, seu boneiro 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 Mano se abomba e se abombada, e do triângue é triagada Felipe Canoções, dedo no coletão dedo Mano se abomba e se abombada, e do triângue é triagada Sanfora, dá aquele talento vai, isso Eu não sei se existe corra melhor do que forró, dança agarradinho Uma menina bem cheirosa e afimária Pelo batuque do Belém Eu não sei se legal, vontade da minha égua, vai enquanto avalecer Toda famosa, parceira, o cheirão da rosa, cheirando o rato pronto, vindo dizer pra você Toda famosa, parceira, o cheirão da rosa, chegava tudo pra se pilotizar pra você E no salão, seu poder não se ganhava, olhos fechavam e tu andava com o meu bem Olava o rosto, o rosto da minha amada, a fone da natal, eu te queria muito bem Aí quando a poeira se cantava, a gente se encantava, não só um cheirinho Aí quando a poeira se cantava, a gente se encantava, não só um cheirinho Eu não sei se legal, não só um cheirinho Eu não sei se legal, não só um cheirinho Pelo batuque do meu leu que eu sempre te lembro da vida minha erva vai enquanto amarecer Toda a bomba da faceira cheirando a rosa, chegava tudo pra diminutizar babuxer Toda a bomba da faceira cheirando a rosa, chegava tudo pra diminutizar babuxer Tudo chamou o seu ponteiro se enganava, fora do gato e do gato com meu peito Lá com o rosto no rosto da minha mata, batuque da lata eu te queria muito bem Aí quando a poeira você cantava xixi, cantava uma noção e geninete Aí quando a poeira você cantava xixi, cantava uma noção e geninete Aí não sabe não, olha Eita, atento da gato, não sei nem nem, seninete Como é que eu não sabe não, seninete Perdeu o negócio, não sei nem nem, seninete Como é que eu sou da minha dor, seninete Atento da gato, não sei nem nem, seninete Manilson Tem mais alguma coisa aí, tem? Olha Eita, sedução Maravilhão 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 Olha a menina, vem aí, ó Colegal, suas velas são quindas Pra lá e pra cá E na boleta, seu caminhão Tá cansando mais o coração E na boleta, seu caminhão Essa é a banda, a sedução Gravando tudo ao vivo Felipe e gravações E no vídeo, é a Juliana Tamo junto, menino Ela viaja com o colega Maravilhosa pra lá e pra cá E na boleta, machinha Tá cansando mais o coração Foi secretária, na verdade, o gás Pra mim, tá no seu demais E na boleta, seu caminhão Tá cansando mais o coração Na estrada que vai Sempre a peça que vem Não quis ouvir nem ódio Pra manter mais ninguém Só quero ter você Menino, eu vou pegar Colegal, suas velas são lindas Pra lá e pra cá E na boleta, seu caminhão Tá cansando mais o coração E na boleta, seu caminhão Tá cansando mais o coração Na boleta, seu caminhão Tá cansando mais o coração O Felipe e gravações Tá curtindo a sedução Eita menino Essa é a pega da sedução Segura o tempero Alô, os mosqueteiros da sedução As três Sinto ciúmes de você Vou te agarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão, pra não chorar, pra não sofrer De solidão, por você Não vou deixar você Contra bem Se acontecer, eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar Meu bem, meu bem 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 Sinto ciúmes de você Vou te agarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão, por você Começou! De solidão, por você Sinto ciúmes de você Vou te agarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão, por você De solidão, por você Não vou deixar você comprovar bem Se acontecer, eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar Meu bem 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 Alô, Cris Souza! Nada mais a declarar, viu Cris Souza? Tu vai devagar, viu Cielo? Olha Eita, sedução! Cheguei, menino! Meu bem 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 O cabelo é o cabelo, o cabelo é o cabelo O cabelo é o cabelo, o cabelo é o cabelo, o cabelo é o cabelo O cabelo é o cabelo, o cabelo é o cabelo, o cabelo é o cabelo O cabelo é o cabelo, o cabelo é o cabelo, o cabelo é o cabelo O cabelo é o cabelo, o cabelo é o cabelo, o cabelo é o cabelo O cabelo é o cabelo, o cabelo é o cabelo, o cabelo é o cabelo Ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-l O forró não se detinha, o dança de rádio de triga, pode chutar de rádio de rádio de rádio, pode cair em depressão, se tiver forró, se tiver morrer, eu vou. O forró não bota a boca, pra dançar nós faz amor, o forró não bota a boca, pra dançar nós faz amor. Estar de sedução A sedução O boy já deixa meu gado apanhando Aquilo é fácil pujar no rabo do colô Eu sou fomeiro, resveitado do gil Já pegou de menino, não se deixa pra depois O boy já deixa meu gado apanhando Aquilo é fácil pujar no rabo do colô Eu sou fomeiro, resveitado do gil Já pegou de menino, não se deixa pra depois O motorista tem um gado apanhando Os forros em gado, nasce em tudo que é forró A ser o bolo é que meu pai sempre dizia Já pegou de menino, toda hora, todo dia A bola é fácil pujar, aquele é pó pela pã O boy já deixa meu gado apanhando O motorista tem um gado apanhando A bola é pão pelo zé O baqueiro é pó pela pã O boy derruba a pã Sedução! Vem pro mundo da sedução! Vem pro mundo da sedução! Se já não viu o calor, quando precisa de mim Pode me chamar que eu vou Não quero ver você triste, não posso te impressionar Coração bate no pé, parece que quer me matar Por isso sou tanto de ti, pelo que te falar Me apaixonei por você e o meu desejo te ama Me chama, me chama, me chama e eu vou Sai daqui, sou teu amigo e teu rapor Me chama, me chama e eu vou Sai daqui, sou teu amigo e teu rapor Não quero ver você triste, não posso te chorar Coração bate no pé, parece que quer me matar Preciso tanto de ti, tenho o que te falar Me apaixonei por você e o meu desejo é te amar Me chama, me chama e eu vou Sai daqui, sou teu amigo e teu rapor Me chama, me chama e eu vou Sai daqui, sou teu amigo e teu rapor Me chama, me chama e eu vou Sai daqui, sou teu amigo e teu rapor Me chama, me chama e eu vou Sai daqui, sou teu amigo Eita! Toda a moça quer chameu, toda a moça quer carinho Mas quem não fizer isto sempre, pode acabar sozinho Toda a moça quer chameu, toda a moça quer carinho Mas quem não fizer isto sempre, pode acabar sozinho Eu conheci o menino, é um cabo irreverente, na rua ele é bonzinho Em casa ele é valente, é dirigente, o poder do mundo Tá sempre elegante, em casa é qualquer coisa, é muito ignorante Gira, gira essa história, toca, troca, timulejo Essa hora a minha boca vai ficar chupando o dedo Gira, gira essa história, toca, toca, timulejo Essa hora a minha boca vai ficar chupando o dedo Presta atenção, toda a moça quer chameu, toda a moça quer carinho Mas quem não fizer isto sempre, pode acabar sozinho Vai ver outra peteca, senta o sal Ai, paixão, avance comigo, mato meu castigo, fico capaz de morrer Gostou tanto de você, e você gosta de mim A senhora a gente dá tudo, meu peito que não tem mais sim Gostou tanto de você, e você gosta de mim A senhora a gente presta atenção no meu celular Que dó, que dó, que dó, aquele nó cego que dó Que dó, que dó, aquele nó cego que dó Que dó, que dó, que dó Grita cego que dó, que dó, que dó Grita cego que dó, que dó, que dó